Um namoro à distância e também às cegas. A gente conta agora a história da Pâmela, uma mulher que há seis anos, Sérgio, tenta se encontrar com um homem que ama e não consegue. O problema, Carol, é que o Fernando é um homem cheio de mistérios. Não marca encontro, não manda fotos e mesmo assim a Pâmela já mandou um bom dinheiro pra ele. Bom, é hora de investigar essa história no episódio de hoje do Catfish. Pâmela tem conversado com o Fernando por seis anos, mas o Fernando mora na Venezuela. Eu nunca imaginei que um dia eu podia ter essa conexão com alguém, que eu nunca vi na vida. Mas sabe como ele é, não sabe? Vamos ver quem está no final dessa estrada. Tem um carro estacionado ali. Ai, meu Deus. Pâmela conversa com o Fernando apenas por mensagens. E depois de ter enviado uma boa quantia em dinheiro para o rapaz, agora quer saber se Fernando existe mesmo. O relacionamento deles começou quando Pâmela mudou da Venezuela para os Estados Unidos. Fernando me mandou mensagem no Instagram dizendo, você é linda. E aí começamos a conversar, tipo, de onde você é. Até onde Pâmela sabe, Fernando ainda mora na Venezuela. Desde que você começou a conversar com o Fernando, quantas vezes ele disse que ia te ver e não aconteceu? Todo ano. Vocês já se falaram por videochamada? Não. Ele me disse que a câmera dele está quebrada e que ele não tem dinheiro. E chamadas telefônicas? Vocês se falam no telefone? Nesses seis anos, ele me ligou apenas umas três vezes. Por acaso, já viu uma foto dele? Aí é que está. Ele usa a foto de cinco caras. Cinco caras? Cinco caras. Eu falei para ele parar com isso e me falar quem ele é. Eu o amo mais do que a aparência. Apesar de tanto mistério, Pâmela confessa que já mandou dinheiro para Fernando. Mandei, mas ele nunca me pediu. Então, ele teve um problema no joelho e sentia dor todos os dias. E eu paguei a cirurgia dele. Nossa, e quanto isso custou? Ah, 2.500 dólares. A sua prima disse que você mandou 4 mil dólares e ainda tem 1.500 para dar conta, é isso mesmo? Foram para coisas como comida ou para ele poder ir à praia para passear. Pâmela agora está desconfiada que pode ter mandado todo esse dinheiro para um golpista. Se for uma garota, uma mulher, eu não saberia lidar com isso. Você está preocupada com isso? O lance é o seguinte, quando a gente começou a conversar, ele me contou que o nome da melhor amiga era Daniela. E que queria que eu conhecesse ela. Aí ela me ligava todos os dias. Xiii, será então que o Fernando se chama Daniela? Existe a possibilidade do Fernando e ou Daniela serem a mesma pessoa? Pâmela foi enganada durante esse tempo todo? Será que ela mandou dinheiro para um golpista? Pâmela já mandou 4 mil dólares, algo em torno de 20 mil reais, para o namorado virtual Fernando. Que supostamente mora na Venezuela e que ela nunca viu. Mas agora a jovem acha que uma tal de Daniela criou o perfil fake de Fernando para dar o golpe. Existe a possibilidade do Fernando e ou Daniela estarem morando aqui nos Estados Unidos e serem a mesma pessoa? Para falar a verdade, eu não sei. Pâmela decide que está mais do que na hora de dar um ultimato para Fernando. Essa é a sua última chance de ficar comigo e tem que ser agora. Opa, ele está digitando. Ele respondeu. O que ele disse? Amanhã. Isso foi fácil. Difícil mesmo foi entender por que Fernando marcou o encontro em um parque nos Estados Unidos. Ele não morava na Venezuela? Ué. Como ele conhece esse parque? Porque ele está aqui. Ai, meu Deus. Você acha que vamos encontrar a Daniela nesse parque? É sério. Você tem que se preparar para isso. Preparada ou não, chegou a hora de encarar a verdade, Pâmela. Eu estou louca ou tem um cara ali? Está vendo? Bem ali embaixo da árvore. Está vendo ele? Bem ali nas árvores embaixo. Está vendo? Espera um pouquinho. É alguma coisa. Acha que ele foi embora? Eu estou vendo... Tem alguma coisa. E a expectativa só aumenta com a chegada de um carro. Sai logo do carro, seja lá quem for. Mas é uma mulher? E com flores? Como assim? Será que é a Daniela? Não. Quem é essa? Vamos ver. Pâmela? Eu estou com a Pâmela. Essas são para ela. Pâmela fica arrasada por ter levado o bolo mais uma vez. O que o bilhete diz? Só besteira. O pedido de desculpas também chega através de uma mensagem. É ele? É ele? Ele está dizendo. Me desculpa. Me perdoa. Me perdoa. Você já recebeu minhas flores. Então, eu falei para ele. Se você não está aqui, você poderia, pelo menos, fazer uma videochamada. Eu mereço saber quem você é. Se você é a Daniela, só me fala. Ele acabou de responder. Me perdoa por não estar aí de novo. E eu continuo na Venezuela. Mas, se você quiser, podemos fazer videochamada. Então, bora lá para ver essa videochamada. Ele pode não aparecer. Opa. Ai, meu Deus. Olá. Olá. Então, finalmente alguém apareceu. Quem será? Você tem falado com a Pâmela todos esses anos? Sim, é claro. Será que a primeira conversa cara a cara entre Fernando e Pâmela vai finalmente acontecer? Qual o futuro dessa relação? Por que mentiu tanto? Pâmela quer saber se os 4 mil dólares que ela mandou para a Venezuela foram parar nas mãos de uma golpista ou do namorado virtual Fernando. Essa é a primeira chamada de vídeo que os dois fazem depois de seis anos. Olá. Qual o seu nome? Fernando. Fernando. É verdade. Seu nome é mesmo Fernando? E onde você está? Em Caracas. Em Caracas? Sim. Você tem falado com a Pâmela todos esses anos? Sim, é claro. Por que mentiu tanto? Pensei que eu não fosse o seu tipo de pessoa. Eu não me sinto confiante com a minha aparência. Sempre deixei claro que não me importava com o físico, que só queria ficar com você. E Daniela? Foi como eu te disse. Eu não sou uma pessoa muito sociável e Daniela é minha melhor amiga. Eu sinto que ela foi um suporte para mim. O dinheiro que eu te mandei para fazer uma cirurgia no joelho, foi mesmo para cirurgia no joelho? Mas é claro, eu realmente machuquei meu joelho. Foi para isso que eu usei. Eu sei que teve muitas mentiras, mas a conexão... Não me fala que foi mentira. Não me fala que eu minto quando eu falo que te amo. Tiveram muitas mentiras durante esse tempo. E se você quiser fazer parte da minha vida, você tem que merecer e se fazer presente. E eu continuo te amando porque você é a pessoa que eu amo. Mas eu não vou continuar cometendo os mesmos erros com você. Parece que o casal se entendeu. Mas isso, só o tempo mesmo é que vai dizer. Como tem sido para vocês dois? Então, a gente tem conversado assim por videochamada no telefone. Na verdade, ontem ele foi na embaixada para assinar alguns documentos para o passaporte dele. E ele vai pegar o passaporte essa semana. E ele vai vir dois dias depois. Ele vai morar com você? Quando ele chegar aqui, vamos morar juntos. Está tudo pronto, tudo. Já preparei tudo. Está tudo pronto. Finalmente. Opa, virar ovelhice. É assim que a gente gosta.